Música Abram a Bíblia de vocês no Salmo 46 Nós sabemos olhando para a gente mesmo Que o ser humano é um ser inquieto, né? Ser inquieto A gente tem um quê de ansiedade, alguns mais, outros menos, mas todos nós temos A gente se preocupa com muitas coisas A gente tem dificuldade para sossegar o coração Vez ou outra, com uma certa frequência, a gente percebe o coração, a alma da gente agitada Alguns mais, outros menos, procuram grandes coisas Quem já não sonhou alto Quem é que já, com o passar do tempo, olhou para trás e viu que aquele sonho foi um pouco exagerado Mas todos nós A gente tem inquietação com relação ao futuro Todos nós temos Para nós, em alguma altura da vida, começamos a sentir isso com relação aos nossos filhos Com relação à nossa casa Nós temos questionamentos dentro da gente Fazemos muitas perguntas Às vezes mais perguntas do que respostas, mas a gente faz A gente é assim E essa é a causa de muitas conquistas, de muito progresso Se a gente não fosse assim também não corria atrás e não alcançava as coisas Mas também a causa de muitas enfermidades na alma De muitas dores Também É verdade que o ser humano avançou Desenvolveu Mas também é verdade que às vezes paga um preço alto por isso Na sua saúde E a gente sente necessidade de descansar o coração Então eu queria que você abrisse aí no Salmo 46 Nós vamos ler do verso 1 até o verso 11 Que diz assim Deus é o nosso refúgio e fortaleza Socorro bem presente nas tribulações Portanto não temeremos ainda que a terra se transtorne E os montes se abalem no seio dos mares Ainda que as águas tumultuem e espumejem E na sua fúria os montes se estremeçam Há um rio cujas correntes alegam a cidade de Deus O santuário das moradas do Altíssimo Deus está no meio dela Jamais será abalado Deus a ajudará desde antemanhã Bramam nações Reinos se abalam Ele faz ouvir a sua voz E a terra se dissona O Senhor dos Exércitos está conosco Deus de Jacó é o nosso refúgio Vinde Contemplai as obras do Senhor Que as assolações efetuou na terra Ele põe em termo a guerra até os confins do mundo Quebra o arco e despedaça a lança Queima os carros no fogo Aquietai-vos E sabei que eu sou Deus Sou exaltado entre as nações Sou exaltado na terra O Senhor dos Exércitos está conosco O Deus de Jacó é o nosso refúgio Amém? É um salmo Na verdade um hino Você pode ver que Davi escreveu isso Aliás esse canto é dos filhos de Coré Aos mestres de canto É um cântico, é um hino Que celebra a vitória de Deus Mas quando a gente diz assim Que celebra a vitória de Deus Nós falamos no sentido poético Porque na verdade Deus não tem nenhuma batalha para ser ganho Toda batalha que é de Deus Já é uma batalha vencida Porque quem é doido de batalhar com Deus? Quando nós falamos vitória de Deus A gente não está falando que Deus está numa batalha Lutando para vencer Não, Deus é Deus É uma maneira poética de dizer A vitória de Deus A consumação de todas as coisas A consumação dos propósitos dele Do tempo Quando as coisas vão atingir O estágio final Daquilo que Deus disse É uma maneira de dizer A vitória de Deus É simplesmente ver cumprido Tudo aquilo que ele decretou Tudo aquilo que está de acordo Com o seu propósito E o texto também fala Que Deus é o nosso socorro É o nosso socorro seguro Aqui no verso 1, no verso 7 Até repete Essa verdade E o Salmo mostra também Que a nossa confiança Deve estar em Deus E não em Deus E mais alguma coisa Mas somente nele Que ele também menciona Aqui no final do Salmo Uma possível guerra entre as nações Quando ele diz aqui Aqui é tarde Saber que eu sou Deus Sou exaltado entre as nações Diz que ele foi em termo a guerra Que ele quebra o arco Despedaça a lança Mostrando um Deus Que deseja a paz A tranquilidade Para o ser humano Então está falando aqui Do Deus De quem somos E eu queria destacar Algumas coisas aqui A partir do que o salmista Diz a respeito desse Deus De quem somos E o primeiro Está no verso 1 ao 3 Que diz Que Deus é Deus é Deus é O nosso refúgio Fortaleza Socorro Bem presente Nas tribulações Portanto não vamos temer Ainda que até esse transtorno Os montes se abalem Nos seus mares Ainda que as águas Contuem Espumejam Na sua fúria E os montes se estremeçam O texto diz Que Deus é Não que Deus era Nem que Deus será Mas que Deus é Que Deus continua sendo O que ele sempre foi E que toda aquela admiração Que a gente tem por Deus Quando a gente lê as escrituras É uma admiração Presente Porque Deus é A gente não olha Para Deus e diz Nossa Como Deus foi bom Como Deus foi poderoso Olha Deus aqui está prometendo A sua justiça E o seu poder Não Deus é isso Deus é sempre Ele sempre foi isso Sempre será isso Deus é bom Deus tem todo o poder Deus tem todo o conhecimento Deus manifesta a sua presença Deus é gracioso Deus é misericordioso Deus é isso hoje Deus é O que ele está dizendo E ele diz aqui Que Deus é o nosso refúgio E quando ele está falando Que Deus é o nosso refúgio Ele está falando No sentido passivo No sentido de que Deus é o nosso abrigo Que Deus é Na linguagem Aquele local Em que a gente Muitas vezes Precisa na vida E durante o ano Muitas vezes A gente tem aquele pensamento Vontade De ir para um lugar Bem quieto Para quem gosta De mato Para uma chácara Para um sítio Um lugar retirado Afastar um pouquinho Dos barulhos Pelo menos Ouvir o barulho Do campo Dos animais Do som da noite Descansar um pouco Se abrigar Daquela correria Todo aquele movimento Que todo dia a gente está A gente Nossa alma Precisa disso E muitas vezes A gente A gente se pega Desejando Às vezes a gente não pode Naquele momento Que a gente está pensando Mas o desejo De estar um pouco retirado De encontrar um local De refúgio De encontrar um local De abrir Muitas vezes Tem um local Assim na casa De um amigo Falar Eu vou dar um pulinho lá Faz tempo que eu não vejo Fulano Mas lá é um local Que ele vai dar uma parada Vai dar uma respirada Às vezes Quem sabe Tem na varanda Uma rede Onde dá para deitar Nossa alma Precisa disso E diz nesse sentido Que está dizendo Que Deus é o nosso refúgio Deus é tanto A pessoa Quanto o local Onde é a presença Dele É onde a gente Encontra esse abrigo Deus é o nosso refúgio Mas diz também Que Deus é a nossa fortaleza Que Deus é aquele Que produz força Dentro da gente Deus Ele opera Com a presença Dele No íntimo Nosso Fortalecendo As nossas Dando força Com relação Às nossas fraquezas Porque a gente Sente fraqueza Não é só no corpo Depois de um dia Do trabalho Depois de um sol Como fez o dia de hoje O calor que fez o dia de hoje Não é só no corpo Que a gente sente o cansaço Às vezes a gente Está cansado por dentro A respiração Fica curta Você puxa o ar Porque está assim Ansioso Porque às vezes Está dolorido Por dentro E Deus é aquele Que fortalece Deus é a nossa força Às vezes Conversar com alguém Não adianta Tomar um comprimido Não resolve Né? É só Deus mesmo Que pode dar Aquela força Que a gente Não consegue produzir E que Vindo de fora De uma maneira Secundária A gente também Não tem É só no Senhor Né? Então Deus é o nosso refúgio Deus é a nossa fortaleza E Deus é o nosso socorro Deus é aquele Que está sempre Jogando a corda Deus é aquele Que está sempre Ouvindo o nosso grito Deus é aquele Que está sempre Vindo na nossa direção Então O Deus de quem somos É o Deus que é E essa Esse conceito Sobre Deus ser O Deus é Do ser de Deus Que Deus é É o sentido De que Deus é pleno Deus é Não precisa acrescentar Nada Deus não Não apenas Contém Deus possui amor Deus possui bondade Não Deus é amor Deus é bondade Que Ele é a fonte De que Ele é pleno Nisso Que não tem nada Sobrando em Deus E também não tem nada Faltando nele É nesse sentido Que Deus é Nós não somos Nós vamos sendo Na caminhada Mas Deus é Por isso que a gente Deve então Lançar sobre aquele Que é Toda a nossa ansiedade Como diz Pedro Lançando sobre Ele Toda a nossa ansiedade Porque Ele tem cuidado De vós Então essa é a primeira Verdade aqui Para a gente Com relação a Deus De quem somos Deus é Mas Ele também Diz aqui do verso 4 Ao verso 7 Que Deus está Há um rio Cujas correntes Alegam a cidade De Deus O santuário Das moradas Do Altíssimo Deus está No meio dela Jamais Mares se tumultuando Espumejando Montes se estremecendo Ele está falando De um contexto De desordem De caos De aflição De estrondo A gente pode pensar A gente pode pensar Ele está falando De uma sociedade Desestruturada Onde vive tudo isso Ele pode estar Falando também De um coração Que está assim Às vezes a gente Olha para dentro Da gente Parece Aquele mar Revoltoso A gente está Todo desestruturado Por dentro Está tudo tumultuado Está tudo Espumejando Dentro da gente E ele faz o contraste E diz assim No meio disso tudo Há um rio Há um rio Cujas correntes Alegram a cidade De Deus O santuário Das moradas Do Altíssimo Deus está No meio dela Jamais será Abalado Veja só Ele fala assim Há um rio Cujas correntes Alegram a cidade De Deus No contexto aqui Fazendo menção Lembrando ali Do jardim do Éden Lembrando De Jerusalém Que era considerado O santuário Da morada do Altíssimo Aqui ainda Não Jerusalém Mas o nome mais antigo Sião Sião é um nome antigo Para Jerusalém A cidade de Deus Agora pelo Novo Testamento A morada do Altíssimo Não é Jerusalém No Novo Testamento A morada do Altíssimo Também não é o templo No Novo Testamento A morada de Deus Não é a igreja local No Novo Testamento A morada de Deus Somos nós Não é isso? Nós somos o templo Do Espírito Santo E ele diz que nesse tempo Há um rio Que alegra Que produz fruto Esse rio Alegra A cidade O santuário Das moradas do Altíssimo No Novo Testamento Somos nós Mas é preciso Olha o que diz o verso 5 Que Deus esteja No meio dela É preciso que Deus Esteja no meio Da cidade É preciso que Deus Esteja no meio Da morada do Altíssimo Ou seja É preciso Que Jesus Seja o centro Da nossa vida Quando Jesus De fato É o centro Da nossa vida A nossa volta Pode estar Como ele descreveu aqui Tudo tremendo Tudo espumejando Tudo transtornado Mas apesar Da nossa volta Estar desse jeito Há um rio Né Há um rio A presença de Jesus No Espírito Santo Que Que vai dar Harmonia Que vai dar Equilíbrio Para isso Que a gente precisa Em nenhum momento A Bíblia diz Que os filhos de Deus Não vão sentir O seu interior Tumultuado Não Pelo contrário Você lembra Que Jesus disse No mundo Tereis aflições Jesus fala Mas diz algo assim É possível Que Embora No mundo A gente venha Ter aflição É possível Ter bom ânimo Em Cristo E vencer É a mesma linguagem Embora Está tudo Tumultuado A nossa volta É possível O rio da graça Esse rio da cura Esse rio que alegra Esse rio que pacifica O interior Todo tumultuado Exercer Essa alegria Essa paz No nosso coração Mas é preciso Que Deus esteja No meio A pergunta Para a gente É Cristo tem você E você tem Cristo Você tem Cristo E Cristo tem você E Cristo é o centro Da sua vida Porque do contrário A gente Não vai ver muito O fruto Desse rio Passando Dentro do nosso coração Né? Mas no verso 8 ou 10 Ele continua Falando Deus que nós somos Ele disse Que Deus é Nosso refúgio Fortalece O socorro Ele diz Que Deus está No meio E ele diz Que Deus faz No verso 8 ou 10 Ele diz assim Vinde Contemplar As obras Do Senhor É isso? Deus faz Deus tem obras Deus tem obras Aliás Um pregador Que eu gosto muito Que também foi Meu professor Ali o Valdo Ramos Ele dizia o seguinte Que a gente Devia andar Com uma placa Assim constante Escrito Estamos em obras Né? Deus tem uma obra Constante Que é o nosso coração Que somos nós Né? Ou seja Deus realiza E a figura aqui É a figura De um general Né? Um general Invencível Mas que deseja Que deseja O fim da guerra Vinde Contemplar As obras Do Senhor Que as solações Efetuou na terra Que as solações Ele põe em termo A guerra Até os confins Do mundo Quebra o arco Despedaça o lanço Queima os carros De fogo Ou seja O Senhor Vem para destruir Os instrumentos De guerra Daí Ele diz assim Para o mundo Aqui é Taibos O que não é A guerra interior O que não é A guerra Do lado de fora Se não Estar ligada As inquietações Do nosso coração A falta De descanso Quando o homem Faz opção Pela ganância A falta De descanso Quando o homem Faz opção Pela ira Pela exercer A justiça Com a sua própria mão É isso Quando o homem Faz opção Pela competição Descanso Põe embora Aqui é Aqui é Taibos Ele diz E aqui Aqui é Taibos É uma repreensão A palavra está Num tom de repreensão Como alguém Que chega assim Para o seu filho E diz assim Olha Fica quieto Aqui é Taibos Saber que eu sou Deus Saibam isso Uma repreensão Para o mundo inquieto E para o nosso coração Inquieto Deus Apesar de falar Tantas coisas Para a gente Muitas vezes Através das circunstâncias Ou da própria voz dele Ou como ele queira Ele chega para a gente E diz assim Aquiete-se Senta aí Fica quieto Pare de correr E as vezes Para a gente se aquietar Deus precisa tomar Umas providências Para que a gente não levante E para que a gente não faça E aí as circunstâncias Trabalham Segundo o poder de Deus Para trazer Quietude para a gente Tem gente que só para Se ficar doente É ou não é? Tem gente que só para Quando ela percebe Que as coisas fugiram Do controle dela E ela não tem mais O que fazer Quando ela se vê Totalmente impotente E rendida Aí ela para Bom Se esse for o caminho Deus vai fazer Quando ele diz Aquietai-vos E saber que eu sou Deus Mas vamos falar a verdade É muito melhor A gente se aquietar Sem precisar disso Né? Apenas recebendo A exortação do Senhor Né? Aquietai-vos E saber que eu sou Deus Então essas palavras São um convite Para a gente descansar A nossa alma Né? É um convite Para a gente Entregar a nossa preocupação Para ele Entregar a nossa inquietação Os nossos medos Né? O descanso que a gente precisa Dentro do coração da gente Olha só o que diz Isaías Porque desde a antiguidade Não se ouviu Nem com o ouvido Se percebeu Nem com os olhos Se viu Deus além de ti Que trabalha Para aquele Que nele Espera Né? Bonito? Então irmãos Olha A mensagem é o seguinte O Deus de quem somos é O Deus de quem somos Faz Realiza A nossa vida O Deus de quem somos Espera Que ele seja o centro Da nossa vida O Deus de quem somos Espera trazer descanso Para o nosso coração O Deus de quem somos Nos convida A lançar sobre ele A nossa ansiedade A ir até ele Entregar o nosso fardo Então a mensagem Dessa noite É a gente Se apropriar Desse Deus Que está tão perto da gente O que é Que está Inquietando O seu coração Vamos fazer uma oração Entrega Entrega Para o Senhor Para aquele que é Para aquele que está E para aquele que faz Pai querido Nós te louvamos Pela tua palavra E nesse momento Diante dela Nós entregamos O nosso coração Inquieto Nosso coração Pensa tanta coisa Nosso coração Às vezes Quer tantas coisas Nosso coração Chora por tantas coisas Nosso coração É inquieto Talvez a gente Passou um dia Inquieto Mas o Senhor Nos convida A quietarmos E saber Que o Senhor É Deus O Deus que é O Deus que está E o Deus que faz Senhor Queremos Lançar sobre o Senhor Agora Entregar Inquietação No nosso coração Ao Senhor Nos apropriarmos Desse descanso Desse descanso Que nós precisamos Cada um Só pode fazer isso Por si Diante do Senhor E só o Senhor Pode fazer Esse milagre De fazer Descansar E sossegar A nossa alma E a nossa parte É descansar No Senhor Entregando ao Senhor Então Senhor Nesse momento Nós entregamos O nosso coração Pedindo que o Senhor Nos visite Com a Tua paz E possamos sair daqui Mais tranquilos E ter uma noite Restauradora Na nossa alma Nós oramos assim Nós entregamos assim A vida de Jesus Amém Amém Deus abençoe Amém 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 Legenda Adriana Zanotto